É, o Fantônia traz outro caso aqui. No Nordeste Mineiro, duas ocorrências foram registradas, sendo uma delas relacionada a maus-tratos a animais. Veja bem. Na cidade de Turmalina, um homem de 36 anos foi preso pelo crime de furto de galinhas. Furto de galinhas. Isso é um crime. Já em Capelinha, um homem foi preso por maus-tratos a animais e por ameaçar uma mulher após ser denunciado pelo crime. O Fantônia Pesce vai contar sobre isso aqui. Nego Médio, na cidade de Capelinha, um homem foi preso por maltratar um animal e ainda ameaçar a vizinha. A situação é a seguinte. A vizinha percebeu que o homem, o vizinho, batia num cachorro com uma vara. E ela foi lá e intercedeu em favor do animal. Ô, faz isso não, rapaz. Pra que é uma violência dessa com o animal, o pobre do cachorro? Aí, ele simplesmente, com a mesma vara que ele batia no animal, ele investiu contra a mulher e tentou golpear o rosto dela. Aí, a situação ficou mais complicada ainda. A polícia militar foi acionada. Ele admitiu, o cidadão admitiu que realmente bateu no cachorro e justificou que batia no cachorro porque ele havia matado as galinhas que o pai dele, as galinhas caipiras que o pai dele havia comprado. E por essa razão, ele resolveu dar um corretivo no animal. Mas ele negou que tivesse ameaçado a vizinha. Mas teve testemunha. Então, ele foi levado para a delegacia. E aí, Nicomédius, veja bem a situação. A ameaça contra a vizinha pode ser menor, pode ser um potencial ofensivo menor do que os maus-tratos contra animais. O que eu quero dizer com isso? A punição por maus-tratos a animais, a punição é mais severa do que, às vezes, uma situação igual essa contra um ser humano. Veja bem a situação. Só porque o cachorro tinha matado as galinhas que o pai havia comprado. Olha o tamanho da confusão.